Para a Sandra, o diagnóstico de hipertensão arterial veio em 2009. Dores na nuca e mal-estar ao final do dia foram os primeiros sintomas. Eu sentia dor de cabeça e geralmente era tarde. De manhã eu me sentia bem, mas quando eu chegava à tarde, era assim, uma dor bem, assim, não tão forte, mas incomodava aquela dor. Daí eu fui, inclusive a primeira vez que eu fui, fui na farmácia, porque a gente, né, que será, daí ela veio a pressão e viu que estava alta. Daí eu procurei, né, um médico e tudo, daí comecei a ter que tomar o remédio. O marido Antônio trata essa doença crônica desde 2007, realiza os exames de rotina e faz o uso da medicação prescrita pelo médico diariamente. Eu tomo o remédio certinho todos os dias, né, não pode falhar nenhum dia e a gente sempre, que é possível, que a gente venha, a gente já relata para a médica, ou seja, que a gente é hipertenso, né. Então, aliás, eles já têm até no arquivo, no prontuário deles aí. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que em torno de 30% da população brasileira sofre com hipertensão arterial. A doença crônica é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2021 o Brasil atingiu a maior taxa de mortalidade por hipertensão arterial dos últimos 10 anos. São 18 óbitos a cada 100 mil habitantes. Por isso, o diagnóstico da doença e o acompanhamento médico é tão importante. Dados da Secretaria de Saúde de Pato Branco revelam que dos 73.822 moradores cadastrados em 14 unidades de saúde, 12.459 são hipertensos, em torno de 16% do total. Ela passa pela triagem, né, depois pela consulta médica. Esse médico vai pedir esse acompanhamento dessa pressão juntamente com alguns exames para, sim, depois marcar uma consulta para ver se realmente essa pessoa é portadora, né, da hipertensão arterial para fazer o diagnóstico e após o seguimento. A partir do diagnóstico, o acompanhamento desses pacientes acontece nas unidades de saúde com as equipes de saúde da família. As unidades de saúde, além de responsáveis pelo diagnóstico, ela é responsável também pelo seguimento, pelo acompanhamento desses hipertensos. Aqui no município, hoje, cadastrados, nós temos uma população de 12.459 hipertensos. Então, todos eles passam por avaliações semestral e também por exames anuais. Esse segmento, esse rastreamento, ele é feito por uma equipe multiprofissional que conta com médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde que fazem todo esse segmento e acompanhamento dos hipertensos do município. Toda medicação prescrita pelo médico é fornecida sem custo algum pelo Sistema Único de Saúde. É importante a gente destacar também o uso correto das medicações, né, que são gratuitas, fornecidas pelas nossas farmácias, nossos cinco pontos de entregas aqui no município. É importante que o usuário faça o uso correto, siga as orientações do médico e também da equipe multiprofissional. Silvânia explica que ações de promoção à saúde e de prevenção à doença são desenvolvidas com os moradores em alguns bairros da cidade. Hoje o município, ele conta com os grupos, né, de hipertensos e diabéticos que praticam atividades físicas junto à Academia da Saúde lá do Pinheirinho e também do La Salle, que é anexo ao Largo da Liberdade. Então nós temos o profissional de educação física, que ele faz todos esses segmentos, essas atividades, na busca da prevenção e da qualidade de vida dos hipertensos. Hábitos de vida saudáveis são a chave para a prevenção e também para a diminuição das complicações causadas pela doença.